Olá, eu sou a Vila Moratti e este é o meu canal de dança flamenca e dança cigana. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário e me diga de onde você é. Eu sou do Rio de Janeiro e se você quiser apoiar o meu trabalho, tem duas maneiras aqui embaixo. Plataforma Apoie-se, que é a fita cartão ou o nome da minha conta. Não tem mínimo, gente, um real, dois, é muito bem-vindo. Então, vocês devem estar se perguntando, que roupa é essa? Essa roupa aqui é uma saia de dança flamenca, ela tem um pouco de moda e dá pra dançar também essa coreografia. Aliás, todos os movimentos dessa coreografia são da dança flamenca. Então, se eu colocar um sapato aqui, só que a coreografia não tem sapateado, né? É a nossa Rumba Barcelona. E olha aqui, tá vendo aqui o meu... Meu comandão? O que acontece com essa história que aconteceu, né, no mundo inteiro? Mas com o tempo, vocês saíram, não tá dando pra eu sair. E eu tô botando tudo que eu usei ainda, né? Tô botando aqui pra cada vez pra vocês. Não tá falando no show, não tá falando na apresentação, não tá aproveitando pra usar tudo, né? Eu achei esse comandão aqui que eu amei, assim, bem... É, a gente... Coisa bem, bem escandalosa, né? Vamos usar, vamos voltar pra uso. Então, vamos lá. Lembrando. Agora vamos no pé. Direita, esquerda, direita. Esquerda atrás. Direita, direita do lado, esquerda da frente. Vocês já fiquem preocupados, não, porque não falta a coreografia. Eu sempre passo o pé. Três, quatro. Trás, lado, frente. Meia ponta. Trás, lado, frente. Meia ponta. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, só que eu tô aqui. Então, o tempo é esse, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, queda o corpo. Um, dois, três, quatro. Só que ele encaixa a bomba. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer de costas. Direita, esquerda, direita, esquerda. Trás, lado, frente. Direita atrás. Esquerda do lado. Direita na frente. Dobro. Cinco, seis, sete, oito. O tempo é um, dois, três, quatro. Essa perna aqui, ó. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Então, tô aqui. Pá, pá, pá. E pá, 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 pá. É isso? É. E pá, 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 pá. Um, dois, três, ó. E pra isso tem que encaixar, tá? E olha o chão. Então, tô aqui. Saia. E largou a saia. E lá quebrou. Vamos lá. E passa aqui. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois. Ah, já tá perto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo até aí. Frente, costas. E pensar por toda a aula. É bom você treinar, hein? Né? E também que eu danço. Dão dançar. Vamos lá. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL